Abraços E até duvido que é segunda-feira Vou sair da queira, dormir em outros braços E até duvido que é segunda-feira Vou sair da queira, dormir em outros braços Como um gelo ao longo do seu coração Desde que eu vejo o seu corpo sem pé Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço o pecado que nos pega ao céu Depois dá volta na troca de afetos No seu alfabeto eu vou doar ao céu E ainda tem surpresas que eu só conto Quando eu marcar fundo no seu ponto G E ainda tem surpresas que eu só conto Quando eu marcar fundo no seu ponto G Deixa o seu corpo aquecer em meu braço Recebe o tipo de mim Minha mulher, dar na possível o quase impossível Só será possível se você quiser Joro por Deus e eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada